Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Você está conectado no canalzinho que sempre deixa você Com as continuizações para melhorar as carabinas em primeira mão Galera, hoje aqui um vídeo muito interessante Um vídeo muito importante também Que a gente fez um ano agora que está fabricando Esses pistões enviados aqui pelo YouTube Aqui na região a gente fabrica já há mais de 8 anos E a gente trouxe algo legal para vocês aí A gente está lançando uma promoção Promoção aqui Já estava com uns 15 dias nessa promoção Só que eu não tinha lançado no canal ainda Porque estava muito pegado mesmo esse pistão Mas antes logo vai se inscrevendo Deixando aí o seu joinha Ativando a notificação Compartilhando nesse vídeo E vai nos comentários E deixa aquilo que você tem para deixar aí No caso seja um agradecimento Ou uma pergunta que o Snap vai estar respondendo A tempo, beleza? Então, continuando A gente está com promoção Uma promoção aí Um Black Friday de começo de ano Que nunca vi isso aí Mais rápido de agora Pistão aliviado Aqui X1000 Esse aqui é Strike Edge E esse sai de R1000 Então, a gente está fazendo essa promoção aí Uma promoção bacana Que tem pistão aí que pode sair até 12% a 13% de desconto Beleza? No pistão Eu sei que vai sair mais de 10% do pistão sai E esconde Beleza? Então é isso aí Eu aguardo para todos vocês Quem quiser adquirir o seu pistão aliviado Aqui as busses que a gente também está fazendo agora A promoçãozinha de final de ano Começo de ano, perdão Cuida, cuida, cuida Que a promoção pode acabar a qualquer momento Vai até, mas eu prometo até o meio do mês De janeiro agora Até o meio do mês eu prometo No caso aí já está muito perto Mas a gente pode estender até o dia 30 Vou fazer isso Até o dia 30 eu vou fazer essa promoçãozinha aí Então, é isso aí Pistão aliviado para a sua carabina Melhor escolha E agora, melhor ainda Com um Black Friday Que a gente está fazendo aí Para melhorar mais ainda para você Não se esquece de compartilhar aí, hein Porque quem sabe aí As pessoas que querem adquirir Não estão nos seus grupos Nos seus contatos E é isso aí Vamos que vamos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau